Olá, pessoal! Aqui é Sérgio Viola, do Grammar Drops, e hoje eu quero falar com vocês sobre dois verbinhos que são bem tricky. Eles são bem, assim, confusing. E eu queria que vocês dessem uma olhada nisso comigo. Semana passada eu dei uma aula onde esses verbos apareceram para os meus alunos. E eles tiveram, assim, um tempo de muita reflexão e prática para ficarem afiados com esses dois verbos, entre outros. Mas eu quero pegar esses dois aqui. Vocês provavelmente vão ouvir fogos. É dia de São Jorge. Em inglês, St. George. E aí, fogos vão explodir o dia inteiro. Fireworks. O tempo todo, tá bom? Bom, esses dois verbos são lie and lay. E vocês vão dizer assim, ué, lie não é mentir? Quando eu digo assim, she lied to her mother, eu não estou dizendo, ela mentiu para a mãe dela? Sim. Então, o verbo lie, quando é sobre mentira, ele é irregular. Ou seja, lie, simple past, lied, past participle, lied. Lie, lied, lied. Ok. E o gerúndio é lying. Só que vocês têm que tomar cuidado quando escreverem o gerúndio do verbo lie. Porque para colocar o ing, você tem que mudar um pouquinho. Em vez dele ser l e e, ele vai passar a ser ly e vai ganhar o ing. Então, vai ficar lying como vocês estão vendo na tela. Aí, você pode dizer, she's lying to her mother. Tá vendo aí? Muito bem. Esse é o verbo lie como mentir. O problema é que o verbo lie pode ser deitar também. Então, eu posso dizer, I lie in bed for a little longer every day. Eu fico deitado na cama. Ou eu deito ou eu fico deitado. Pode ser as duas coisas, tá? Eu deito na cama, eu fico deitado na cama. Por um pouco mais de tempo toda manhã. Ou seja, o relógio toca, ou é a hora de eu acordar, mas eu fico umas 10, 15, 20 minutos na cama. I lie in bed. Eu me deito na cama ou eu fico deitado na cama. Muito bem. Quando eu uso lie desse jeito, apesar de ele ter a mesma escrita de lie para mentir, ele não é a mesma coisa. Aí, o meu simple past e o meu past participle vão ser diferentes. Eu vou dizer, lie, lay, lane. Olha bem. Lie no passado vira lay. Mas existe um verbo chamado lay, vamos dizer assim. E isso é que é confuso muitas vezes. Então, se eu digo, eu fiquei deitado na cama, ou eu deitei na cama amanhã toda ontem, eu vou dizer, I lay in bed all morning yesterday. Eu não vou dizer, I lied, porque eu não menti. Eu fiquei deitado. E aí, o verbo like é deitar, assim como é mentir também. Nesse caso, tem outro passado. Então, eu vou dizer, I have lain in bed for too long. Eu já fiquei na cama, eu fiquei na cama, eu fiquei deitado, por tempo demais agora. I have lain in bed for too long. Então, está na hora de eu levantar. Aí, eu estou usando o participio do passado, está vendo? Lane. Muito bem. A questão é, quando eu uso o verbo lay como infinitivo, não passado de lie, infinitivo. Eu estou querendo dizer que eu coloquei alguma coisa em algum lugar. Então, por exemplo, se eu falar que quando eu faço compras, eu coloco as compras do mercado no chão, eu vou dizer, when I do the shopping, I lay the groceries on the floor. Por quê? Porque eu estou dizendo, eu coloco, eu deixo, eu ponho ali. Então, lay é colocar. Existem outras coisas que a gente diz com lay. Por exemplo, colocar a mesa para o café da manhã. Eu posso dizer, please, lay the table for breakfast. Lay the table. Então, coloque a mesa for breakfast. Para o café da manhã. Muito bem. Aí, é colocar. Esse verbo também é usado para colocar ovos. Por exemplo, como galinhas fazem, tartarugas. Entendeu? Turtles lay eggs. Tartarugas colocam ovos. Ok. Só que se eu for falar o passado de lay, aí eu vou dizer laid. Então, eu vou dizer, the chicken laid eggs yesterday. A galinha colocou ovos ontem. Ou então, I laid the table for breakfast yesterday. Eu já coloquei. Eu coloquei, né? A mesa do café ontem. Aí, eu coloquei. I laid the table. Laid the table. Quando a gente fala junta, parece que você está falando lay, mas é laid. I laid the table yesterday. Muito bem. Se eu quiser usar o participio do passado, não vai ter mistério. É laid também. Então, eu vou dizer, I have laid the table too many times now. Eu já coloquei a mesa muitas vezes já. Vezes demais. Tipo assim, já está na hora de outra pessoa colocar. Entendeu? Ou eu posso dizer, turtles have laid eggs on this beach for a long time. Tartarugas têm colocado ovos nessa praia por muito tempo. Tudo isso parece um pouco confusing, porque os verbos são parecidos. E é um pouco mesmo. Mas se você prestar atenção direitinho e começar a praticar, você supera isso. Se eu for fazer o gerúndio de lay, é só botar ing. Laying. Só isso. Laying. L-A-Y normalmente é o verbo mesmo. E ing. É o verbo like que dá um pouquinho mais de trabalho. Tem que mudar. Então, vamos ver aqui. Eu posso dizer... I don't like lying. Eu não gosto de mentir. Ok. Mas esse lying também pode ser deitar ou ficar deitado. I don't like lying for too long. Olha só. Eu não gosto de ficar deitado por muito tempo. Agora, eu posso usar o verbo lay assim. I don't like laying the table for breakfast at all. Eu não gosto de colocar a mesa para o café de modo algum. Ok? De jeito nenhum. Ou de modo algum. Muito bem. Eu vou deixar um exercíciozinho aqui também no computador, na tela do computador, para vocês treinarem. Eu vou dar duas opções. Se você vai usar uma ou outra, é você que decide. Mas lembre-se do que eu falei antes. L-A-Y pode ser mentir e pode ser deitar-se. E lay, colocar, deixar, pôr alguma coisa em algum lugar. Muitas vezes, em inglês, uma preposição é adicionada para dar o sentido redondinho do que você quer dizer. Por isso que lie down é muito usado para quem quer dizer deitar-se. Como também sit down para sentar-se. Ou stand up para levantar-se. E assim vai. Tá bom? Então, vamos aos exercícios? Tchau. 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 Tchau.